Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo das novidades da semana. As novidades de hoje e desta semana são um bocadinho de parcas, no entanto mantém-se na mesma cheio de coisinhas novas para vocês. Então, o que é que temos? Na área dos livros, temos no dia 7 deste mês, irá sair o livro A Idade Média Narrada por um Vampiro. Um livro de Márcia Madeiros e publicado pela Editorial Divergência, que narra toda a idade medieval e média pelos olhos, nada mais do que de um vampiro. Isto é as novidades literárias para esta semana. Já nos jogos, temos no dia 4, sai o Werewolf, o de Apocalypse Earth Blood, uma história cheia de combate selvagem e de míticas aventuras, nas quais, na pele de um lobisomem que irá enfrentar uma quest por redenção e sangue. Já no dia 5, sai o Niho 2, o nosso jogo já conhecido de samurais, saindo também para a Playstation 5, o Niho Collection, que traz tanto o Niho 2 como o Niho 1. Hoje, dia 1, sai e já está disponível na loja Lego, o Blacksmith Medieval, um Lego Ideas e que nos traz uma forja com o seu Blacksmith, que nos remonta à época medieval e que está excepcional. É uma construção modular e que nos traz todo o interior e exterior de esta forja medieval. Já na área da formação, nos workshops da Bertrand, esta semana temos algumas coisinhas interessantes. Começamos com dia 4, cozinha 100% vegetariana à portuguesa, às 18h com a Gabriela Oliveira. No dia 7, temos um curso da História do Século XX na Europa. Será também às 18h. Podem consultar toda esta informação no site da Bertrand, na área dos eventos. Bem, pessoal, estas são as novidades de hoje. É tudo assim um bocadinho parco. No entanto, é novo, é novidade e aqui no capítulo M, novidades. Só na segunda-feira. Pessoal, fiquem por aí, fiquem seguros, já sabem, permaneçam em casa e respeitem as regras deste confinamento. Um abraço e até já!